e o que a gente vai fazer. Primeira coisa, vamos analisar a página 41, dando início ao nosso capítulo, falando sobre o positivismo e o material histórico, pegando um assunto dentro da nossa história mundial, que é a Revolução Industrial. Vamos entender de que forma ela modificou o posicionamento da sociedade. Na página 41, nós temos três questões. Essas três questões vão ser respondidas na aula de hoje. Então, depois, vocês vão copiar no caderno essas questões e já vão ter as respostas, porque a gente vai debater um pouco sobre ela aqui. Então, o que é que você pode fazer depois? Reassistir a aula e passar lá para o ponto onde a gente vai estar falando sobre as respostas das questões. Ou você pode, propriamente, aí vai a dica para vocês, na hora que eu estiver falando as respostas, você anotar ou você fazer o print da tela, que aí tem as respostas para depois vocês copiarem e desenvolverem. Então, são três opções para vocês realizarem a atividade. Uma, reassistir a aula depois. Segunda, anotar no caderno na hora que a gente estiver elaborando as respostas. E o três, fazer o print da tela onde vai ter a própria resposta. E aí você desenvolve com suas palavras o que você quer definir, a sua opinião que você quer mencionar. Deu para compreender? Sim ou não? Pergunta e resposta? Se é perguntas e respostas, perguntas e respostas. Deixem de ser gaiatos de mandar só respostas. Aí eu mando de volta para você, eu mando de volta para você, dizendo assim, ó, bebezinhos do coração. O que foi que eu falei na aula? Perguntas e respostas. Deixem de ser sabidos. E às vezes, e às vezes, tem gente aqui na aula, viu? Às vezes, tem gente enviando só a resposta, eu coloco lá assim embaixo, ó. Ok. Coloco lá o ponto. Mas no final, você não vai ter toda a pontuação. Menina, vai até ver ali minhas coisas ali. É, né? Prestem atenção, tá bom? Então, bora lá para a chamada. Alison. Presente. Ana Letícia. Cauane. Karen. Não, Caleb. Karen. Presente. Cláudio Bernardo. Francisco Wesley. Gabriele. Presente. Presente. Gustavo. Presente. Ingrid. Presente. João Gabriel. José Guilherme. José Marcos. Laiane. Presente. Lucas Evangelista. Maria Eduarda. Marília. Melissa. Naira. Pedro. Presente. Rebeca. Sim. Samuel. Samuel. Presente. Presente. Então, bora lá. Iniciando o nosso conteúdo, vamos à pergunta mais importante do momento. Alguém não tem livro? Ou todos... Eu. Ex-me. Pronto. Então, quem não tem livro, eu vou botar o texto na tela para vocês. E aí vai ser fácil para acompanhar a leitura, copiar as questões que depois não vai ter desculpa de dizer, eu não fiz atividade porque eu não tinha um livro. Não tem desculpa. Porque na aula vai aparecer as questões para vocês. E também na questão de debater. Quando eu perguntar, dizer assim, ah, professora, eu não tinha livro, não tinha como acompanhar, então eu não desenvolvi a minha opinião. Não cola, viu? Esse comentáriozinho aí não cola, porque mesmo sem livro, mesmo que não tivesse o texto na tela, A partir do momento que a gente está lendo, dá para você compreender, dá para você desenvolver a sua opinião. E quando eu for perguntar também a vocês, eu não quero aquelas desculpinhas de sempre. Eu não sei, talvez, sei lá, quase sempre, mais ou menos, de vez em quando. Não, isso para mim não é opinião. Opinião é com base. Num sim, num não e você justificar. Ou seja, se você concorda, se você discorda. E por que você está concordando ou discordando? Todos nós temos opiniões sobre qualquer assunto. Independente de você conhecer ele ou não, é automático. Você dá a sua opinião, você desenvolve a sua opinião. Às vezes, você não fala, mas você pensa. Então, para compreender essa questão de opinião, Tem pessoas que são a favor da pandemia, tem pessoas que não são. Tem pessoas que são a favor do lockdown, tem pessoas que não são. Tem pessoas que concordam com o uso da máscara, do álcool em gel, tem pessoas que não. Tem pessoas que concordam com a questão de chegar da rua, pegar roupa e colocar para lavar, porque está contaminada, tem pessoas que não. E aí, quando aquela concorda, ela tem argumentos para dizer por que ela concorda. E aquela que não concorda, tem argumentos também para dizer isso. Quando o argumento é, ah, porque eu acho. Sei lá, sei lá. Ah, sei não. Mais ou menos isso aí que tu falou. Não, isso não é opinião. Você está querendo se sobressair de uma situação que vocês, quando eu digo vocês, os alunos, a sociedade, de modo geral, sempre tem que desenvolver um senso crítico. Ou seja, sobre todas as situações, você tem que parar, você tem que pensar, você tem que refletir. Por quê? Porque existem situações que hoje estão acontecendo com o outro, que amanhã pode acontecer com você. Então, quando chegar a acontecer com você, você já tem uma base do que pode fazer. Você tem uma base de soluções que podem ser encontradas, quando você se baseia no que aconteceu com a pessoa que você viu, que você conhece, viu no jornal, ou você leu. Então, sempre é bom a gente desenvolver uma opinião sobre isso. Para compreender essa questão de opinião, tirando a pandemia, aí vai a nossa questão de positivismo, nossa posição, o nosso lado de compreensão de uma situação. Nos últimos dias, para quem está assistindo jornal, para quem lê notícias na internet, porque a internet, meu povo, não é só WhatsApp, não é só TikTok, não é só Instagram, olhando fotos, olhando roupas, olhando o artista, mas sim a gente também ir atrás de notícias. Temos no Instagram vários meios de comunicação jornalísticos, que não precisa você estar na frente de uma televisão para assistir. Você pode muito bem estar deitado na sua cama, na rede, onde quer que esteja, e ler a notícia propriamente no Instagram. É uma forma de levar informação à nossa sociedade. Então, o que foi que a gente viu nos últimos dias, dentro de um ponto de vista? Vimos uma criança que, de repente, apareceu morta. Onde, supostamente, lá dias atrás, supostamente teria sido um acidente. Tinha caído da cama, tinha batido a cabeça na cadeira. Chegaram a ver essa reportagem? E aí? Rapaz, eu ouvi falar, ó. É ótimo quando diz assim, rapaz, eu ouvi falar, né? Gente, ó, essas informações, a professora não faz parte da minha vida, não faz parte do meu meio, mas são informações que ajudam a gente a saber lidar com o que vier a acontecer propriamente com coisas dentro da nossa família. Então, o que acontece? A mãe termina o relacionamento, tem um filho desse relacionamento, eles se separam, ela conhece uma outra pessoa, começa a namorar, começa a conviver, começa a ter contatos diários com essa pessoa, ir pra casa, dormir na casa, ele vai pra sua casa, dorme na sua casa, ou seja, o relacionamento passa a existir. E dentro disso, você tem um filho de quatro anos de idade. De repente, o seu filho começa a ficar estranho, tem comportamentos estranhos. Não querer ficar só com o seu namorado, não querer ficar olhando pra ele, não aceitar receber carinho dessa pessoa, ficar calado diante dela, não brincar, não interagir, isso tudo, são sinais de que algo está acontecendo. E aí, quem assistiu o jornal ontem, que é o que está repercutindo no momento, e não só no Brasil, meu povo, essa reportagem já está circulando pelos países europeus, pelos Estados Unidos, porque é uma situação que muita gente não consegue compreender, a posição da mãe, aí eu vou entrar no ponto exatamente da mãe, onde a notícia, né, ontem do jornal, passou as conversas da babá com a mãe do menino, com a mãe do Henry. A mãe vai pro shopping, deixa o filho em casa com a babá, o namorado chega, que é um político, certo? E que ele tenta usar o seu cargo político, o seu poder político, pra enganar a justiça, que a gente também vai ver essa questão. Diante disso, a babá passa a mensagem pra ela, dizendo que a criança está dentro do quarto, ele fecha a porta, o namorado, coloca a televisão no volume máximo, e ela não escuta barulho nenhum do menino. Automaticamente, até esse ponto, a gente leva a nossa mente, por isso que eu digo, que a gente desenvolve uma opinião de imediato. Até esse ponto da conversa, muita gente pensou uma coisa, pensou na questão do abuso, do abuso sexual. Por quê? Porque trancar a porta de um quarto, botar a televisão no volume alto, não deixar a criança falar, fazer barulho nenhum, algo pode estar acontecendo. Então, automaticamente, até esse ponto da história, muita gente pensou isso. Aí veio o resto da conversa, que ela bateu na porta do quarto, isso a mãe falando no telefone, pelo WhatsApp, bata na porta do quarto, chame, tente abrir a porta. Aí a babá diz, mas eu tenho medo de abrir a porta e ele não gostar. sabe por quê? Porque ele, querendo ou não, é o patrão. Ela é empregada, ele é o patrão. Eu vou abrir a porta do quarto sem autorização dele, né? Aí ela menciona o quê? Ele abriu a porta. O menino sai, calado, triste, cabeça baixa, senta no sofá e segura na mão dela e pede pra ela não sair do lado dele. Sinal de medo. Sinal que a criança estava o quê? Com medo. Aí vai a posição, tem outras, tem mais conversa aí, mas aí vamos chegar no questionamento. A gente como mãe, ou até mesmo como pai, se fosse ao contrário, né? Se fosse o pai da criança e a madrasta fazendo isso. Vamos analisar tanto de um lado como do outro. Sendo você homem, eu vou sendo você mulher. Mas vamos analisar. Isso está acontecendo com o meu filho. Eu estou no shopping. A babá do meu filho passa a mensagem dizendo que algo está errado. Que o comportamento é suspeito. Que a criança não está falando. Que ela bate na porta e ninguém responde. Eu faria o quê? Eu voltaria imediatamente pra casa. Eu iria continuar no shopping fazendo compras? Eu não iria. Mas tem gente que pode dizer assim, não, eu iria continuar. A babá não está lá pra cuidar do meu filho? Então ela tem que cuidar do meu filho. Tem gente que pensa assim. Aí vai o questionamento pra vocês. Quem retornaria imediatamente pra casa pra ver o que estava acontecendo? E aí? Opa! Eu retornaria. Eu não aguentaria ficar com essa curiosidade não. Então a conversa a conversa pra vocês terem uma ideia a conversa foi no WhatsApp, viu? Entre a babá e a mãe do menino. Foi mais de uma hora. Então significa que tudo aconteceu em mais de uma hora. Em nenhum momento ela falou eu estou revoltando pra casa. Fique calma. Quando chegar eu vou resolver. Não. O que era que ela falava na conversa? O que era que ela falava? pergunte se ele está bem depois que ele saiu do quarto. Pergunte o que aconteceu. Pergunte se ele falou algo. Pergunte se ele fez algo. Essa pergunta não é pra babá fazer. Essa pergunta é pra mãe fazer. Retornar pra casa e colocar aí na parede. O que foi que aconteceu? Por que você trancou a porta do quarto? Por que você ficou com o meu filho dentro do quarto? Por que você não respondeu quando a babá lhe chamou? Essa é a posição de uma mãe. Mas como eu digo pra vocês é o questionamento que alguns têm essa visão outros pensam de outra forma. Por que? Cada um desenvolve a sua opinião sobre aquilo. E o que pegou mais na minha visão pra mim na questão desse acontecimento todo foi que essa conversa foi no dia 2 de fevereiro e nós estamos no dia 9 de abril. Quer dizer que de fevereiro pra cá até a morte da criança ele vinha sofrendo maus tratos. Ele vinha sendo espancado. Né? E aí tem as fotos que a babá manda pra ela. O joelho do menino inchado, ele com marcas roxas no braço, ele quando ela foi banhar ele, ele pediu pra não pentear a cabeça dele, que ele disse que tava doendo. Então, a perícia médica analisando as conversas e analisando a imagem, o que a babá falou, a criança ela foi agredida fisicamente. Aí aquele primeiro ponto que a gente pensou fica de lado, porque agora vai no ponto físico, a agressão física. E a causa da morte da criança, pra quem assistiu o jornal, vendo que o IML, o hospital, falando que ele tinha pancadas em todo o corpo e a causa da morte foi uma hemorragia, porque o fígado se rompeu. Gente, pro um fígado se romper, isso eu tô falando com o básico, a minha irmã enfermeira, e ela me explicou então o que eu tô falando, e o que vi no jornal são dados reais, vamos dizer assim. Criança levou chutes e socos na barriga. Uma criança de quatro anos, então são situações que a gente para pra pensar. A nossa posição diante disso aconteceu com a família lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, em outro país, onde quer que seja, mas pode acontecer com a nossa família também. Então, quando a gente vê uma notícia dessa, distante da nossa realidade, e ao mesmo tempo perto, porque pode acontecer com a gente, a gente para para refletir. Qual seria a minha ação diante disso? O que eu iria fazer? O que eu iria falar? Iria procurar a justiça? Iria na delegacia? Porque aí, quando chegasse a acontecer com alguém dentro da sua família, com algum amigo seu, que ele conversasse com você, contando que havia conhecido acontecido, naquele momento, você, já tendo desenvolvido uma opinião sobre atos com relação a isso, você ia poder ajudar, você não iria ficar calado. E a mãe não derramar nenhuma lágrima, nenhuma lágrima. Com relação ao filho, também é uma questão da gente se posicionar. Será que ela tinha realmente amor pelo filho? Será que ela tinha maternidade, que é essa palavra bem específica, maternidade? O que significa? Você ter amor por seu filho, você zelar por ele. Porque colocar filho no mundo é uma coisa. E cuidar é outro. Quando eu falo de cuidar, não é só questão financeira, é o cuidar com amor, com preocupação, dando conselho. Eu sei que quando a gente chega na fase da adolescente, que é a fase que vocês estão, eu passei. momento de rebeldia na nossa vida, a gente tem. Nós temos as fases de rebeldia. A mãe, o pai, os nossos avós, quem cuida da gente? Quem é o responsável? Fala um A, a gente responde um B. Diz não, a gente faz o sim. Diz que não é pra ir e a gente vai. Diz que é pra ficar em casa e você sai. Você pede uma coisa, eles dizem que não pode lidar aquilo. vocês se revoltam. Então, isso tudo faz parte da nossa vida. Mas, quando a gente chega na fase de adulto, vai compreender que aqueles não que a gente ouviu na nossa adolescência, muitas vezes foi para o nosso bem. E que, nesse momento, às vezes você diz, ah, que foi, eu briguei, eu revidei, eu questionei, eu falei coisas que não devia, mas hoje eu reconheço que tudo que fizeram lá foi pro meu bem. E agora vai ser ao contrário. Vocês que são adolescentes, quando forem constituir a sua vida, quando tiverem filhos, quando forem ter os relacionamentos, independente de ter filho, independente de não ter, vocês vão ter a consciência do que os pais falavam ser colocado em prática. É aquela velha história que muitas vezes as mães falam pra gente. Você só vai entender o que eu estou lhe falando quando você for mãe. Então, são esses posicionamentos que a gente tem que sempre estar com a mente aberta pra desenvolver, pra compreender. Essa frasezinha que eu falei pra vocês, alguns já ouviram? Você só vai entender quando for mãe, quando casar, quando tiver a sua vida. Já ouviram essas frases? Já. Não quando eu ser mãe, né? Exatamente. Não, Gustavo. Meu Deus, Gustavo, aí está sendo um pouco... Aí, no caso, Gustavo, é quando for pai, né? É, exatamente. Quando ser mãe, quando for pai, quando casar, quando for ter sua vida, quando for ter responsabilidade, que na cabeça deles essa responsabilidade é com base em você sair de casa, em você ter o seu emprego, você pagar contas, deixar de depender deles. Então, o mundo, ele é diferente. A gente olhando, mesmo estando dentro da casa dos pais, mesmo tendo problemas, discussões, não concordando com muitas coisas, a vida que você vê de dentro da casa dos pais é diferente da vida que você vai ver quando estiver na sua própria casa. Água, luz, telefone, aluguel, mercantil, internet, computador, passeios, saída com os amigos, roupas, vai do simples até o, mas vamos dizer assim, mais grave, né? Que é a questão de uma água, do aluncio, que se você não pagar é cortado, o aluguel de uma casa se você não pagar é despejado. Então, são situações que a gente vai com o passar do tempo tendo uma posição, uma opinião sobre determinados assuntos. Às vezes, são assuntos que nem são direcionados para a gente, mas é automático a gente dar a nossa opinião. Por exemplo, vamos pegar aí na época de vocês, adolescência de vocês. vocês estão sentados na calçada, estão numa pizzaria, estão numa pracinha, em qualquer canto que seja. Falando, fora pandemia, tá? Falando de modo geral, normal, vamos dizer assim, tirando pandemia. Aí passa uma menina que você estava com um bom tempo que não via. Aí a menina antes tinha um cabelo cacheado e agora está com cabelo liso. antes ela era um pouquinho magra, agora está mais forte, está bombado, vamos dizer assim, né? Porque está malhando. E aí passa com o namorado. Aí você olha e diz assim, meu Deus, a bichinha era tão feia e olha como é que ela está agora. Você desenvolveu uma opinião sobre ela. Ave Maria, eu não acredito que ela está namorando com esse menino, não. Jesus é eterno, vai levar chifre que nem presta. A gente não desenvolve essas opiniões? A gente não comenta? os meninos jogando bola, aí chega um e diz assim, posso jogar com vocês? O time de fora é meu, eu vou entrar no próximo time. O bicho começa a jogar. Aí eu não quero ele no meu time, não. Não segura uma bola se for para o gol, chuta tudo errado, só chuta as canelas da gente, eu não quero ele no meu time, não. Olha você desenvolvendo opinião sobre a pessoa. Então a gente tem um posicionamento diário sobre qualquer situação, qualquer uma. Vocês conseguiram compreender essa questão da posição sobre os assuntos, sobre o nosso dia a dia? E aí, conseguiram? Deu para compreender? Sim. Sim. Então a gente vai para a página 41, colocar aqui para vocês. Bora lá. Positivismo e o Materialismo Histórico. Deixa eu só subir aqui o texto para quem não tem livro poder acompanhar. E aí quem tem livro, se quiser acompanhar também aqui, dá certo. Bora lá. Que dizem a Revolução Francesa e a Revolução Industrial? Vocês lembram que lá no comecinho da aula eu mencionei para vocês que o nosso assunto, a nossa posição e o materialismo histórico era o ponto de vista com relação a fatos da história que já aconteceram. Por que que entra a Revolução Industrial e por que que entra a Revolução Francesa? Porque foram duas revoluções que mexeram com o mundo e são revoluções que ocorreram no momento onde o continente europeu era considerado o continente rico, o continente que tudo se voltava para ele, a exploração, o desenvolvimento econômico, a política, as grandes potências, todas estavam dentro da Europa. Então, tanto a Revolução Francesa como a Revolução Industrial foi um marco considerado para o desenvolvimento do resto dos nossos países, ou seja, do resto do planeta. Por que? Aí eu vou sair daqui e vou vir para cá. Vamos pegar a Revolução Industrial para compreender. Inicialmente, Inglaterra, primeira fase. Segunda fase, todos os países desenvolvidos, países da Europa, Estados Unidos na América e o Japão na Ásia. Terceira fase entre todos os países subdesenvolvidos. Então, os países subdesenvolvidos, México, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, todos os países da América Central, todos os países do continente africano, Índia, China, lá na Ásia, esses países eles precisavam acompanhar a modernização, a mecanização. Então, a industrialização lá na Europa fez com que os outros países dos outros continentes seguissem esse processo, porque se eles não seguissem o que iria acontecer, esses países iriam ficar para trás, eles não iriam ser parceiros comerciais. Então, foi a necessidade de seguir uma revolução, a mecanização, a industrialização, que atualmente nós costumamos dizer que estamos na quarta fase da revolução industrial, que é o aprimoramento do que a gente já tem, pegando o celular como exemplo, pegando o computador, pegando o notebook, uma televisão, então é o aprimoramento do que a gente já tem, melhorando a nossa tecnologia. Até a terceira fase era o surgimento, surgimento de objetos, surgimento de matéria, surgimento de máquinas, na quarta fase é aprimorar o que já tem, melhorar a sua qualidade. E aí, a revolução francesa pega em um ponto que puxa para o Brasil, que puxa também para outros países, mas a gente vai pegar no ponto do Brasil. Dito do processo da França, lá na Europa, desde a França do antigo regime até a revolução francesa, o Brasil, nesse período, nesse tempo, ele esteve envolvido em um contexto. Que contexto foi esse? Napoleão Bonaparte, chefe do exército francês, não estava satisfeito com a situação da Inglaterra se tornando uma grande potência dentro da Europa, então o que foi que ele fez? Ele criou o bloqueio continental, o bloqueio do continente, bloqueio da Europa, determinando que todos os países países da Europa não poderiam fazer mais parcerias comerciais com a Inglaterra, nem deveria mais comprar produtos, nem deveria mais vender produtos, e nem deveria mais abrir seus portos para receber os navios ingleses. Todos os países fizeram isso? Não. Nós tivemos um que não cumpriu. Vocês sabem qual foi esse país? Portugal. Portugal. Por que que Portugal não cumpriu? Aí volta um outro assunto da história que é a expansão marítima. No período das grandes navegações, Portugal tinha conhecimento náutico, tinha conhecimento dos estudos dos oceanos, eles sabiam onde eram os pontos mais perigosos na navegação, mas não tinha grandes condições financeiras. Quem financiou essas viagens? Portugal. A Inglaterra com Portugal. Portugal tinha conhecimento náutico e a Inglaterra tinha o dinheiro, o capital. Então, eles foram aliados comercialmente. Então, quando Napoleão determinou esse ponto de não fazer mais parcerias, Portugal não cumpriu. E aí, o que foi que Napoleão falou? Ai, não vai cumprir, não? Tenho certeza que vai descumprir a minha ordem. Então, significa que você não tem medo da França, significa que você não tem medo do exército francês? Tá certo. Pois aguarde que eu vou invadir o seu território e vou tomar ele pra mim. O que foi que o rei de Portugal fez? Ele se preparou pra guerra? Não. Na calada da noite, como a gente costuma dizer, durante a madrugada, ele fugiu de Portugal. Pegou o maior número de objetos, de bens que ele tinha na corte, colocou nos baús, colocou dentro das caravelas, dentro dos navios, convocou a corte portuguesa pra fugir com destino a qual país? Com destino ao Brasil. Porque o Brasil naquele período já era o quê? Colônia de Portugal. Então, a gente costuma dizer dentro desse momento da história que o rei de Portugal foi medroso. Por que que ele foi medroso? Porque ele sabia que não ia ter força para combater a França. Fugiu, abandonou seu território, abandonou seu povo. E na cabeça dele foi o quê? Eu tenho um novo território, eu tenho uma colônia, lá eu vou ser rei, lá eu vou desenvolver o meu reinado. E aí, França invadiu Portugal. Como a Inglaterra era aliada de Portugal, que foi que a Inglaterra fez? Foi lá em Portugal. Peraí, pensa que é assim em França, não é assim não. A terra é de Portugal, você não pode mandar não. Cada monarquia tem o seu livre-arbítrio, ou seja, faz o que lhe convém. Inglaterra foi lá, disputou, teve o território de volta para Portugal. Manda a carta para o Brasil comunicando ao rei Dom João que o território tinha sido reimpulsado, ou seja, a França tinha sido expulsa, Portugal precisava do retorno do seu rei, o rei retorna para Portugal e o Brasil passa a ter o seu príncipe regente aí da início à nossa nova história. Então, olha só, um conflito lá na França, continente europeu, imposição entre os países dentro da Europa, acabou fazendo com que um novo território sofresse um processo de população, colonização, exploração e construção, que foi quem? O Brasil. Então, a história fica interligada e quando a gente fala de material histórico, é exatamente sobre esse ponto, a história tendo fatos que são concretos, que comprovam a existência dos conflitos, revolução industrial, quais são os fatos que comprovam? Imagens, depoimentos que foram recolhidos na época, era assim que era chamado, recolhidos, contas de famílias que guardam, pessoas que fizeram parte daquele período que vão contando a história com o passar do tempo e a história vai sendo recontada, vai sendo recontada, então nós temos fatos da revolução industrial, fatos da revolução francesa. Aí a gente vai para o texto, alguém pode ler, por favor, primeiro parágrafo, as palavras, eu poderei me candidatar. Vai lá. As palavras são testemunhas que muitas vezes falam mais alto que os documentos. Consideramos algumas palavras que foram inventadas ou ganharam seus significados modernos, substancialmente no período de 60 anos de 1789 a 1848. Certo. Palavras como indústria, industrial, fábrica, classe média, classe trabalhadora, capitalismo e socialismo ou ainda aristocracia e ferrovia aristocracia e ferrovia liberal e conservador como temos políticos, nacionalidades, cientistas e engenheiros. Vai? Proletariado. Proletariado e crise econômica. utilitário utilitário e estatística, sociologia e vários outros nomes das ciências modernas, jornalismo e ideologia. Todas elas cunha... 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 adaptações desse período, cunhagens ou adaptações desse período como também greve e pauperismo. Pronto. O parágrafo que é o ponto que a gente vai debater e desenvolver, ele apresenta palavras que com o passar do tempo ela vai sendo modificada, mas que o seu significado propriamente é a mesma coisa. Por exemplo, indústria, industrial e fábrica está relacionado com a mesma posição. Quando você fala de indústria, você lembra de quem? De operários, trabalhadores. Quando você fala de industrial, você lembra de quem? Operários, trabalhadores, máquinas. Quando você fala de fábrica, operários, trabalhadores, máquinas, direitos trabalhistas. Então, são palavras que mudam, nomenclatura muda, mas o seu significado é o quê? O mesmo. Quando se fala de classe trabalhadora, são os operários, aqueles que lutam por seus direitos, aqueles que são explorados, ganham pouco, trabalham exaustivamente, aí entra sindicatos, entra as associações, entra os movimentos lutando pelos direitos, tem as greves, tem as mobilizações, paralisações. Então, muda a palavra, mas o significado acaba sendo o quê? O mesmo. Aí a gente vai para a primeira questão. Deixa eu subir aqui. Nós temos assim. Qual período da história europeia é tratada no texto? Qual período da história europeia é tratada no texto? Do título, a gente já tem a resposta. No próprio título do texto. Qual é? Revolução francesa. Só a francesa? E a revolução industrial. Revolução francesa e revolução industrial. Na própria pergunta, que dizem a revolução francesa e a revolução industrial. Então, quando ele pergunta qual período da história europeia se trata no texto? As duas revoluções. Olha aí a resposta da primeira. Revolução francesa e revolução industrial. Qual a principal característica que define esse momento? Aí, agora vai entrar aquele ponto que eu mencionei para vocês, ó. De fazer o print. Deixa eu diminuir. o print da questão, das questões. Isto. Deixa eu diminuir mais aqui que fica mais fácil para entender. Deixa eu colocar aqui no pausa. Tá? Então, bora lá. A resposta da nossa... Da primeira questão. Da primeira questão. É a resposta da primeira questão. Então, vamos compreender. Os fatos históricos, revolução francesa, e revolução industrial. Aí, ele vai estar desenvolvendo com base em quê? Na revolução industrial. Fala o seguinte. Foi o período da segunda metade do século XVIII até a primeira metade do século XIX. Caracterizado por um conjunto de mudanças na forma de produzir mercadorias, principalmente na introdução de máquinas e no processo de produção. Você vai responder de acordo com o que está aqui e de acordo com o que eu falei sobre a França. Aqui é uma parte da resposta. São dois pontos. Revolução francesa e a revolução industrial. Aqui nós temos explicando o que foi industrial. Foi a mecanização, a introdução de máquinas dentro dos países europeus. e a revolução francesa que eu mencionei para vocês, aí eu vou resumir agora, foi o que? Presta atenção. Foi a imposição militarista, ou seja, a imposição de Napoleão dentro do próprio território, tanto do seu país como do continente para colocar o domínio sobre os outros países. Ou seja, ele queria se tornar o que? a maior potência da Europa. Certo? Segunda questão. Tiraram o print? Tira, volta lá, só na pergunta, por favor, por gentileza. Só na pergunta. Por abiséquio. Vai lá. Tira a foto das três questões. Deixa eu diminuir. Aí, tira a foto das três questões. aí, a segunda questão, segunda questão menciona o seguinte, discuta com o professor, não é discutir de brigar, não, viu, meu povo? Não é discutir de brigar, certo? E com os seus colegas, também não é para brigar. Qual o significado do termo proletariado e ideologia? É a sua opinião, a sua visão. Vou colocar a resposta como um ponto de informação. Então, nós temos assim, ó, pode-se dizer com a ajuda dos alunos e escrever na lousa uma série de palavras ligadas ao termos proletariados e ideologia. Isso aqui é uma informação para o professor. Isso aqui, vocês não vão copiar em caderno, não. dado que nem tudo que aparece aqui é para vocês copiarem. Eu já sei como é que funcionam as coisas. Assim, serão mobilizados conhecimentos prévios dos alunos sobre o termo de proletariado e ideologia. Ele mencionou alguma coisa de ir explicando para vocês? Não. Então, esse ponto aqui vocês vão copiar, tirar foto? Não. Aí, agora, eu que vou pegar vocês perguntando o que é um proletariado. Me digam aí que é um proletariado. Não? É a quadra trabalhando o que eu estou lendo. Pronto, eu já ia mencionar sobre isso. Quando se fala de proletariado, vocês associam quem? Trabalhadores. Proletariado, trabalhadores. só que quando fala de trabalhadores, é a classe pobre. É a classe que é mais explorada. Aquela que não tem todos os seus direitos adquiridos. Aquela que trabalha exaustivamente e ganha pouco. Aquela que tem poucas horas de descanso, tem poucos dias de fogo. Ou seja, é o subordinado. Tem que fazer tudo o que manda. Então, proletariado, olha aí a resposta da segunda. Proletariado é a classe trabalhadora. Ou seja, a classe mais pobre. E a ideologia. Essa palavrinha ideologia, nos últimos anos, ela está sendo muito mencionada. E aí? O que é que vocês acham? Não acham? E aí, Gustavo? O que é que tu acha? É uma ideia... Vocês parem de ficar empurrando pro Gustavo, viu? Tem 15, 14 pessoas na sala, na aula. Você pode te perguntar. O que é ideologia? Bora lá. Ideologia, você pode se basear nela em vários contextos. Nós temos ideologia política, nós temos ideologia social, nós temos ideologia econômica. Então, ideologia, essa palavra, ela está associada a algo que alguém falou pra você e que você acredita e você vai seguir ele. Ou seja, eu tenho uma ideologia, eu tenho uma ideologia social. Um exemplo. Eu tenho como uma preocupação em ajudar as famílias carentes. Então, eu vou convencer outras pessoas a entrar nesse mundo comigo pra ajudar as famílias carentes. Com base em que? O que é que eu vou mostrar pra eles? Que eles não têm uma educação de boa qualidade, porque os governantes não investem na educação da forma que deve ser. Eles não têm uma moradia apropriada, porque os governantes desviam o dinheiro pra não construir, não têm saneamento básico. As mães, as filhas, as adolescentes acabam se envolvendo no mundo do crime, os filhos, porque precisam inicialmente colocar alimento dentro de casa. Então, eu tenho uma visão, eu tenho algo concreto, um fato, uma história, e com base naquilo ali, eu vou seguir um caminho. eu vou acreditar naquilo que eles estão me falando, naquilo que eu estou falando. É como se eu fosse ser um líder. E os meus seguidores vão fazer tudo que eu determino pra eles. Essa determinação é com base em quê? Com base no que eu falo. Eles vão acreditar no que eu falo. E a gente vê, ouviu muito essa palavra nos últimos dias, nos últimos dias não, nos últimos anos, na realidade. Dentro de uma questão política, política, ideologia, A segue muito o lado da esquerda, porque tem a ideologia do socialismo, quer ter o domínio sobre o povo, quer que o povo seja seu submisso. Aí, do outro lado, A está seguindo o lado da direita, porque está indo para uma questão religiosa, porque o político, ele está, olha as colocações que a gente ouviu durante esses anos, está colocando na mente das pessoas que a família, ela tem que ser reconstruída, que a família só pode ser homem, mulher e os filhos, não pode existir uma família de homossexual, então, são visões que são colocadas para a sociedade, que tem pessoas que acreditam naquilo e que seguem. tem pessoas que não acreditam, mas tem muitas que acreditam, então, ideologia é a pessoa falar uma coisa, você acreditar naquilo que aquela pessoa está falando e seguir tudo que ela está falando, que ela determinou, é como se eu chegasse para você e dissessem assim, a partir de hoje, todo mundo tem que acordar seis horas da manhã, porque faz bem para a sua vida, faz bem para a sua saúde, você vai no jardim, pega um pouco de sol, depois você toma um banho, toma um café e vai estudar, que aí vocês vão ser ricos, milionários, vão passar no concurso, eu começo a falar isso todo dia para vocês, aí vai entrando aqui na cabeça de vocês, aí você vai dizer, vixe, a Flávia está falando certo, eu vou seguir tudo que ela está falando, então, ela está dizendo que eu tenho que acordar seis horas da manhã, eu vou acordar seis horas da manhã, que eu tenho que pegar o sol, meu famoso banho de sol, eu vou para o meu banho de sol, então, eu vou seguir tudo o que ela está determinando, tudo o que ela está falando, e a gente viu isso com os nossos políticos na questão de pandemia, sem puxar para um lado e sem puxar para o outro, de forma geral, a gente viu que na questão da pandemia tivemos políticos que disseram que o vírus era uma gripezinha, que não era propriamente um vírus, que era uma coisa que era imposta pelo socialismo, vimos que não era necessário, falando que não era necessário usar máscara, de outro lado, já tinha pessoas dizendo que era obrigatório usar máscara, então, a sociedade, ela vai ouvir e ela vai seguir o que? Uma posição, seguir um lado, deu para compreender a segunda questão? Deu, deu. Terceira, o autor afirma que as palavras são testemunhas que descrevem um momento específico. Escolha uma das palavras, das palavras que foi lida, foi o Pedro, não foi que leu? Pedro, primeiro parágrafo foi tu que leu, não foi? Foi. Pronto, escolha uma das palavras listadas no primeiro parágrafo do texto e explique com base na sua realidade. Então, na terceira questão é pessoal. Você vai escolher uma daquelas palavras e vai relacionar elas com o dia atual. Posso pegar as palavras que você falou lá no comecinho explicando? Fábrica, indústria, industrial e pegar o que você falou? Meu povo, até pode, mas eu quero que você desenvolva a sua opinião. Eu quero ver o que você pensa sobre elas. Tá bom? Então, essas são as nossas três questões da atividade da aula de hoje. Alguma dúvida? Flávia, não entendi a terceira, não? A terceira questão, você vai escolher uma das palavras que tem no primeiro parágrafo do texto que foi lido. Nós tínhamos lá proletariado, classe social, político, capitalismo, socialismo. tínhamos fábrica, indústria, industrial. Você vai escolher uma das palavras que tem no primeiro parágrafo e vai desenvolver um texto sobre ele, a sua opinião, o que essa palavra significa pra você. Lembrando que o texto não precisa ser um texto, não. Em três, quatro linhas, ou seja, vai ser um parágrafo, vamos botar assim, né? Em três, quatro linhas, você desenvolveu a sua opinião. Posso fazer mais linhas? Pode, não tem problema, mas eu quero saber a sua opinião sobre a palavra, o que ela significa pra você. Você vai escolher uma das palavras, tá bom? Alguma dúvida? Não. Não, pois a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Quem tiver dúvida e não quer perguntar aqui, pergunta lá no class. Uma boa manhã a todos, um bom final de semana, aproveitem e vamos rezar pra próxima semana a gente retornar, tá bom? Tchau! Tchau!